Oi minha gente! Começando o vídeo aqui já no carro porque estamos rumo a Maragogi Estão aqui eu e o Mo, olha lá o Mo, Murilo ali, a Mari ali, parecem estar desanimados mas estão só cansados mesmo Ai gente, que alegria! Eu vou filmando aí tudo pra vocês, tá? Vou gravando tudo, vou mostrar tudinho lá em Maragogi Ai gente, que lindo! Então é isso, eu vou mostrando tudo pra vocês, fiquem aí ligadinhos acompanhando a nossa saída até Maragogi Né, Murilo? Beleza? Música Gente, coloquei esse óculos aqui porque eu não tava enxergando nada Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, a gente ainda tá no caminho pra Maragogi, de Maceió até Maragogi são mais ou menos duas horas Mas eu queria falar que assim, a gente tá muito impressionado com o que é lindo essa estrada aqui de Maceió pra Maragogi Nossa, é uma paisagem mais linda que a outra, gente, é muito surreal, muito, muito, é coisa muito linda, demais Tô tentando gravar pra vocês, espero que saia tão bonito quanto eu estou vendo aqui ao vivo, porque é sensacional, gente Nossa, estamos assim, não é amor, o que você tá achando? Lindo, lindo, muito bonito Lindo demais, 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 gente, meu Deus, uma experiência pra guardar pra vida inteira na memória Ainda bem que eu tô gravando pra vocês, porque já fica como uma recordação pra gente também, porque é sensacional demais Nossa, muito lindo Lindo demais, gente, meu Deus, uma experiência pra gente Gente, a gente já chegou em Maragogi Preciso falar uma coisa pra vocês, não tô sabendo lidar Não tô sabendo lidar, gente do céu É muito, muito surreal Maragogi Sensacional É muito cristalina a água Muito, muito maravilhosa Quentinha Gente, a Praia de Antunes é sensacional, é linda A gente queria ir na Praia de Barra Grande pra conhecer o Caminho de Moisés Mas eu acho que a gente nem vai porque a maré tá alta, então o Caminho de Moisés tá coberto O Caminho de Moisés é um banco de areia que entra mar adentro, sensacional Mas a maré tá alta e estão... não tá existindo hoje Mas é muito sensacional a Maragogi Eu vou mostrar tudo que eu consegui aqui pra vocês, tá bom? Vou mostrar pra vocês verem como que isso aqui é fantástico, gente Maravilhoso demais Maravilhoso demais Maravilhoso demais Tchau, tchau. Gente, já é o segundo doguinho que vem aqui, ó. Eu acho que os doguinhos gostam de mim, porque eles me perseguem. Tadinho, eu coloquei água ali pra ele, porque tá tão calor, gente, tão calor. Se vocês verem algum doguinho na praia, dá um pouquinho de água. Gente, eu morro de dó, morro de dó. Esse aqui já é o segundo que veio. E eu coloco água. Nossa, eu tenho tanta dó. Ele tá com a patinha machucada, ó. Acho que eu vou virar a véia dos cachorros, sabe? Porque não é possível. Tadinho, a patinha dele tá machucada, ele tá mancando. Dá uma dó. Tadinho, tchau. Gente, a gente almoçou e agora eu comprei um açaí. Eu pedi só morango, granola e leite em pão. De leite em pão, mas por causa das crianças, eu não gosto muito. Mas eu vou falar pra vocês, não tem nada a ver com o açaí aí de São Paulo. Porque ultimamente é difícil até achar açaí puro, né? Mas sorvete de açaí mesmo. Muito diferente do açaí. Não é muito doce, não é enjoativo. É açaí puro mesmo. Muito bom, ó. Um copão desse, 10 reais. Achei bom. Achei barato, né? Uma delícia. Bem, bem diferente. Não sei... Não se compara com o açaí que a gente toma em São Paulo, não. Achei muito diferente. Não é enjoativo. É açaí puro mesmo. Gostei. Gente, vocês gostam de saber perrengue de viagem? Vou contar perrengue de viagem pra vocês, que nem tudo são flores. A gente tava indo embora de Maragogi. E o controle do carro, o controle que... Aquela chave, sabe? Que não é a chave de virar. Tem um controlinho e você aperta um botão e liga o carro. Eu não sei explicar. Mas a bateria desse controle acabou. E aí, a movida vai demorar duas horas. A movida foi por onde a gente alugou o carro. Pra chegar aqui com uma nova chave pro carro. Um novo controle, uma nova bateria, sei lá. Aí nós estamos aqui numa pousada, uma graça. Chama Âncora de Antunes. Mas a moça acolheu a gente aqui pra gente esperar chegar a movida com essa bendita chave. Mas a pousada é uma gracinha, gente. E a moça é uma simpatia. Vou ver se ela quer falar com vocês. Pousada maravilhosa, muito aconchegante, sabe? Pequenininha, mas muito aconchegante. Quer dizer, pequenininha aqui é onde eu tô vendo, né? Não fui visitar ela toda ainda. E aí a gente pediu aqui uma tapioca pras crianças lancharem. Se vocês verem a cara de acabado que eles estão. Gente do céu. Aí estamos aqui esperando essa bendita chave. Ou essa bendita bateria dessa chave. Pra poder ligar o carro. Pra poder voltar pra Maceió. Mas acontece, né gente? Não tem nada não. Então, ficar preso aqui em Maragogi não é um perrengue, gente. Porque é um lugar que, meu Deus. Rui que as crianças estão cansadas, né? Mas elas vão tomar um lanchinho agora e vai ficar tudo bem. Gente, chegou a nossa tapioca. E eu preciso mostrar essa tapioca pra vocês. A das crianças é queijo e presunto, né? Mas essa aqui é queijo... Ai, ai, ai. Queijo coalho com goiabada. Gente, é sensacional essa tapioca. Muito maravilhosa. Esse queijo, meu Deus. Com goiabada, então. Muito, muito maravilhosa essa tapioca. Amei demais, ó. Muito bem recheada. Maravilhosa. Amei muito. Gente, vou mostrar pra vocês a pousada. Residencial Âncora de Antunes. A moça acolheu a gente aqui até chegar a nossa chave. Aqui é a entradinha. Olha que entradinha bonitinha. Aqui embaixo, eu não sei se já são quartos. Não sei exatamente, gente. Mas olha que graça. Aí aqui tem uma piscinha. Olha que legal. Muito aconchegante, gente. Ali, ó, tem um chuveirão. Aí ali foi onde a gente comeu a nossa tapioca. Agora, gente, que tapioca. Meu Deus do céu. Aí lá pra cima, ó. Tá vendo? Tem os quartos. Aí aqui embaixo tem banheiro feminino. Ali tem um masculino. Olha que graça. Ó, e aqui tem mais quartos lá em cima, ó. Ó. Olha que graça, gente. Muito bonitinho, né? Aí aqui tem uma mesinha. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí aqui tava tocando umas musiquinhas bem legais. Eu só pedi pra ela tirar pra não dar direitos autorais no YouTube. Mas muito legal. Eu amei muito. O Volta até falou. Se eu soubesse, tinha vindo direto pra Maragogi. Olha. Que bacana. Olha quanta coisa legal. Vou mostrar pra vocês a moça que acolheu a gente aqui. Muito, muito simpática. Pera aí. Ó, gente. Essa é a Letícia. Olha que linda. Linda demais ela. E ela acolheu a gente aqui uma simpatia, gente. Uma simpatia, um amor de pessoa. Ela que fez aquela tapioca sensacional de queijo coalho com goiabada. Nossa, nunca comi. Boa. Muito demais. Demais. Maravilhosa, gente. Ai, obrigada, gente. Vini Maragogi, vem aqui falar um oi. Vem aqui na pousada da... É o residencial, a âncora de Antunes. Fica só apenas três minutinhos da praia. Viu, gente? Pertinho mesmo, gente. Muito perto. A gente saiu da praia, tá o estacionamento aqui na frente, o carro já não ligou. E ela prontamente ajudou a gente. Eles vieram atrás de hospedagem, mas graças a Deus aqui tá lotado. E eu disse, não, mas não tem quarto, mas vocês podem vir pra cá que a gente fica aqui assistindo, conversando e ela tá aqui. É verdade, ela acolheu muito bem a gente e também acabou que nem precisamos da hospedagem porque o socorro falou que ia chegar em duas horas, ou seja, falta uma hora ou menos pra eles chegarem, então acabou que deu tudo certo. Então é isso, vindo aqui, vim visitar a âncora de Antunes aqui com a Letícia. Apareçam! Vão vir, com certeza. Outro dia por aqui, gente. Ontem a gente chegou de Maragogi, já era nove e meia da noite. Demorou bastante pra eles irem lá. Acabou que não era a bateria da chave, era a bateria do carro mesmo. Então hoje a gente ficou aqui no hotel e o marido foi lá fazer a substituição do carro por outro. Então quando ele chegar, provavelmente a gente vai sair pra algum passeio. A gente pretende visitar a Praia do Gunga hoje, mas não sei. Vai depender de quanto tempo vai levar essa troca do carro lá. Mas daí eu vou... Esse da Praia do Gunga eu vou gravar em um outro vídeo pra vocês. Eu vou começar um outro vídeo, tá? Então eu só vim aqui agora pra finalizar esse vídeo de Maragogi. Gravei pra vocês o que deu, gente. Porque quem tem criança tem que ficar com o olho no peixe ou tu no gato, né? Então não dá pra ficar gravando o dia inteiro, senão a gente não curte a viagem também. E não consegue ficar de olho nas crianças, né? Apesar que é uma praia, vocês viram, super tranquila. Não tem onda. Só tem aquela, sabe? Aquele movimento mesmo do mar, mas não tem onda. Dá pra deixar a criança bem mais à vontade do que numa praia comum que tenha onda. Mas mesmo assim a gente tem que ficar de olho, né? E tem que curtir a viagem também, como eu disse. Então eu gravei pra vocês o que eu consegui. Aí teve esse perrengue do carro, que a gente tem que falar a verdade aqui, né? Do que acontece. Mas enfim, gente. Não nos arrependemos, tá? São coisas que acontecem. O passeio valeu muito a pena. Se a gente tiver... Talvez a gente volte em Maragogi, porque merece. É muito sensacional. Mas vai depender do conforme for acontecendo aqui as coisas. Porque a gente ainda tem muita coisa pra ver. Então é isso. Então eu vou finalizar esse vlog aqui com vocês. E o que eu for fazer hoje, depois que o marido chegar com o outro carro, aí eu vou pôr em um outro vídeo, tá bom? Então fiquem com Deus. Espero que vocês tenham conseguido aí. Que o vídeo tenha mostrado, de fato, o que é aquele lugar. Porque às vezes a gente olhando é uma coisa, na filmagem não fica fiel ao que é realmente. Tomara que dê pra vocês perceberem como realmente é lá. É um lugar, assim, muito sensacional. E às vezes as coisas acontecem por... Eu tava, eu e o marido conversando, as coisas acontecem por um motivo, né, gente? E a gente não pode ficar reclamando do que acontece. Por conta disso que aconteceu com o carro, a gente conheceu tanta gente bacana. Essa moça da pousada mesmo, a Letícia. Gente, a gente tinha que conhecer a Letícia. É uma pessoa, assim, que eu vou levar, sabe, no coração. Uma recordação maravilhosa de Maragogi é a Letícia. Porque ela é uma fofa, uma querida. Ela me passou o contato dela. Teve um rapaz lá no estacionamento que ajudou o Valto também. E, inclusive, ele já morou em São Paulo, pertinho lá da gente. Olha que mundo pequeno, gente. A gente descobriu que ele era de lá. Então, isso serviu pra que a gente conhecesse essas pessoas que, com certeza, não poderia passar batido na nossa vida. Então, tudo tem um propósito, gente. Quando acontecer perrengue com vocês, não reclamem, tá? Não reclamem. De repente, não era pra gente voltar naquele horário. Deus sabe de todas as coisas. Apesar da gente ter voltado à noite, já tava escuro. A estrada à noite, ali, não tem muita iluminação. Mas Deus sabe de tudo. De repente, não era pra gente ter voltado à tarde. A gente tinha que conhecer aquelas pessoas. Foi maravilhoso. Eu voltaria, eu faria tudo de novo, com certeza. Mas é isso aí. Hoje eu começo outro vídeo pra vocês, do que a gente for fazer. E aí, vou atualizando vocês, tá bom, meus amores? Um beijo. Fiquem com Deus. Me desculpem alguma coisa se faltou no vídeo, se ficou demais. Eu tô dando o meu melhor, tá bom? Tô tentando gravar tudo com muito carinho. Mas é que, realmente, quem tem filho é um pouco mais complicado de gravar vlog nesses lugares. É o sol que você tem que se preocupar. É de retocar protetor. É disso, é daquilo. Então, se você é mãe, você entende, né? Se você tem filho, não precisa nem ser mãe. Se você é pai, se você tem filho, você entende que precisa de uma atenção, né? Então, muitos beijos pra vocês. E até o próximo vídeo, tá bom? Amo muito vocês, gente. Tchau. Tchau.